Esse vídeo é um oferecimento Spot Brasil, resgate em qualquer lugar do planeta. Fala pessoal do YouTube, tudo bem? Olha só, hoje é um vídeo muito especial, estou lançando minha nova mochila, uma mochila com uma litragem que vocês pediram bastante, que vai servir tanto para um hiking, para uma expedição de um dia ou dois no máximo, quanto para uso urbano. Você também pode usar como bug out bag, pode usar dentro do seu carro com um kit de fuga completo, enfim, uma série de utilidades, porque essa litragem, 35 litros, permite isso. Ela também é feita pela Cúrtulo, não preciso nem falar da Cúrtulo, a Cúrtulo é uma fábrica com muitos e muitos anos de experiência e qualidade, que dá garantia vitalícia em seus produtos, uma fábrica brasileira, eu sempre tento incentivar aqui o mercado nacional, e essa mochila foi inteira adaptada por mim, em cima de uma base que eles têm, de um costado muito bom, acho que talvez um dos melhores costados que eu já vi, ela foi adaptada para atender as minhas necessidades. Sempre que eu faço um produto, eu tento fazer esse produto para mim. Tudo que eu gostaria de ver num produto, eu ponho no produto, porque eu sei que também vai agradar vocês. Bom, chega de falar, vamos ver a mochila. Bom pessoal, aqui está a mochila, vou mostrar aqui no chão para vocês, porque ela ficou grande para a minha mesa. Vou mostrar primeiro por fora, depois por dentro. Aqui o nome dela, Cavalini Ataque 35. O que é uma mochila de ataque? É uma mochila feita para você fazer uma incursão à natureza, o famoso hiking, tá? E ficar o dia inteiro lá e voltar. Por que e voltar? Porque as mochilas de ataque são menores, e então, teoricamente, não caberia, pelo menos no padrão europeu, um saco de dormir, uma barraca, um isolante térmico dentro dela. Se bem que, como a gente vive num país tropical, a gente tem aqui o espaço para o saco de dormir, que também pode ser um espaço para você guardar roupa suja, ou uma bota, enfim. Para colocar a barraca embaixo, ela tem aqui as alças, tá? Tudo bonitinho, já vou mostrar para vocês. Então dá para vocês acoplarem uma série de coisas fora dela. Vamos começar falando detalhe por detalhe. Do mesmo jeito que a Survivor Pro, ela tem essas alcinhas, tá? Para você usar com fitas ou com elásticos que já vem com ela, tá bom? Essas alcinhas estão aqui e aqui. Você pode usar para comprimir a mochila, para acoplar coisas fora dela e etc. Aqui, ela tem um pequeno bolsinho. No caso aqui, eu tenho luvas, mas esse bolsinho é ideal para pequenos kits de primeiros socorros, porque eles ficam à mão, fácil de pegar. Você abre e puxa o kit. Esse é o uso primário desse bolso. Mas na cidade, se você for fazer um uso urbano, esse bolso também tem divisórias para você colocar canetas, uma multitool, enfim, uma série de coisas que você pode querer organizar aí. Subindo um pouco aqui, tem a abertura com zíper duplo, dois passos do saco de dormir, daqui a pouco eu vou abrir para vocês verem. Ela tem uma divisória interna aqui, que pode ser aberta. Então, se você quiser usar uma coisa grande, você abre essa divisória e coloca aqui. Se você quiser usar separado para colocar seu saco de dormir, ou roupa suja, ou sapatos, você pode fechar internamente essa divisória que está nessa altura aqui. Aqui também ela tem, aqui e aqui, ganchos para você colocar o seu bastão de caminhada, ou o seu facão, ou sua machadinha, enfim, o que você desejar. E aqui embaixo, ela tem aquela alça para você colocar piquetes de neve. Se você não usa piquetes de neve, você pode colocar o seu machado. Você enfia a cabeça do machado por aqui, torce, ele fica preso e você prende um desses ganchos. Essa alça, para não ficar enroscando e não atrapalhar, ela vai por dentro aqui, e tem mais uma argolinha para ela passar, não fica pendurada, que nem mochilas que a gente vê por aí. A parte de baixo tem essas fitas, que você pode colocar aqui uma barraca, um isolante térmico para carregar. Também são retiráveis, ah, não quero nada disso, tira. Ela tem o espaço para a capa de chuva, e a capa de chuva vem com ela. Por que eu fiz questão de colocar capa de chuva dessa e não coloco na mochila grande? Pelo seguinte, essa capa de chuva, pessoal, é para ser usado quando você usar a mochila em uso urbano. Você pode colocar a capa e usar um guarda-chuva, enfim, para proteger uma ou outra coisa ali, tá? Mas, na natureza, eu sou fã e indico que você use um poncho cobrindo você e a mochila. Por quê? A mochila, esse tecido aqui, é um durvulo, é um tecido que a Cúrpulo desenvolveu, ele é resistente a 1.500 abrações e ele é resistente à água. O que quer dizer isso? Quando molhar, ele não vai encharcar a sua mochila, não vai virar uma esponja, tá? Mas nenhuma mochila dessas é a prova d'água. Tem zíper, tem aberturas, enfim, tem um monte de coisas aqui que acabam deixando entrar a água. E, principalmente, na parte de costado, que a gente vai ver daqui a pouco, ó, esse tecido aqui é extremamente absorvente. Para quê? Para ele absorver o suor. Para quando a capa de chuva é útil, então, ah, você está com guarda-chuva, não quer espirrar ou por uma chuvinha rápida, aí funciona. Caso contrário, tire a sua capa de chuva e ponha um poncho aí, principalmente se for para a natureza, vai servir muito mais, em caso urbano, a capa de chuva. Continuar falando aqui, aqui tem uma fita reflexiva, tá? Com velcro, onde você pode colocar, se você for ciclista, uma lâmpada de sinalização, ela mesma é reflexiva, tá? Você pode adaptar sua lanterna de cabeça, enfim, dá para você fazer uma série de coisas aqui com essa fita. Um pouco acima, ela tem a mesma fita reflexiva, tá bom? Que também serve para refletir e você pode colocar qualquer coisa aqui. Esse elástico todo que vocês estão vendo aqui, ele sai. Ah, eu não gostei. Só tirar. Puxa aqui, tira das alças, ele sai. Para que ele serve? Ele é o porta-capacete, você enfia o capacete aqui, tá? Colocar e aperta ou um porta anorak, uma capa de chuva, enfim, que você queira colocar para fora para secar ou deixar preso ali. Isso, como eu falei, você pode utilizar ou não. Se não, é só soltar aqui, tira fora e usa a mochila lisa, tá bom? Na parte de cima, a gente tem um lugar para um velcro. Você pode pegar esse velcro aqui e mandar bordar com o seu nome ou tirar fora e colocar aqui o patch do seu grupamento, enfim, o que você quiser. A gente também tem um espaço do outro lado, que a gente vai ver daqui a pouco, para colocar etiqueta. Aqui em cima, como eu falei, tem mais dois pontos para você adaptar, elásticos para você adaptar o seu bastão de caminhada, o facão ou qualquer coisa que sirva. E essa é a parte de trás dela aqui. Vamos ver a lateral. Temos novidades também na lateral. Vamos começar falando aqui, ó. Vocês podem ver que tem uma fita aqui, certo? Essa fita aqui sai facilmente. É só tirar aqui, tá fora, tá? E ela serve para você colocar, por exemplo, aqui um tripé de câmera ou algo comprido ou simplesmente quando a mochila está vazia, você usá-la mais comprimida. Você puxa aqui, ela vai comprimir a mochila. Aqui nós temos outras duas alças, onde você pode colocar outra fita dessa, que já vem com a mochila. E uma coisa que é legal mostrar, que eu faço questão de mostrar, todas as fitas da mochila, você pode enrolar, tem esse velcrozinho aqui, ó. Olha que bacana. Nenhuma fita vai ficar balangando por aí, atrapalhando você. Todas você fecha, deixa o velcrozinho aqui e está tudo certo. Ainda na lateral aqui, a gente tem esse bolso que vem com uma novidade. Ó, tem um elastiquinho aqui, ó que bonitinho. Você tira e você abre o zíper. Esse bolso, ele vai crescer para caber uma garrafa maior, enfim, para caber uma série de coisas. Mas se você não quiser ele atrapalhando, você fecha. Ou se quiser colocar uma coisa dentro desse bolso fechada, é só subir o zíper, prender o nozinho aqui, ó. O zíper vai ficar fechadinho e aqui ainda tem um velcro para não deixar as coisas caírem de dentro. Claro que você não vai colocar carteira nem nada cara aqui, porque tem essas aberturinhas que ficam aqui e é muito fácil de acessar. Tem um lugar especial para carteira, vocês vão ver daqui a pouco, tá? Bom, vamos continuar girando aqui e vamos falar dos bolsos laterais. Eu fiz questão que essa mochila tenha uma barrigueira realmente efetiva. Eu sou contra mochilas sem barrigueira, porque eu acho que faz um mal terrível para as costas. Então as minhas mochilas têm uma barrigueira, boa barrigueira, com estrutura, que vai realmente jogar grande parte do peso da mochila, aí entre 65% e até 80% do peso da mochila, se estiver bem adaptada no seu quadril, onde você suporta muito mais peso, onde o seu centro de gravidade é melhor equilibrado, tá? E não nos seus ombros. Essa barrigueira tem uma regulagem aqui para tamanhos de quadril diferente. E você vai ver que a mochila é cheia de regulagens. E tem um bolsão aqui para você guardar seu celular. Aqui estão os elásticos que vêm com ela, do outro lado tem umas fitas, tá? Mas tem o bolso aqui para você guardar sua chave ou seu celular, enfim. Também tem essa argolinha aqui que é um porta-chave para você enganchar no seu chaveiro para ele não cair ou no que você quiser. Bom, vamos falar agora do costado dela aqui. O costado tem esse tecido que é super absorvente, tá? Para tirar o suor das suas costas e para dispersar tem essa ventilação aqui para você não ficar suando nas costas. O mesmo tecido no verso da barrigueira. E aqui por trás desse costado, essa é a grande diferença da maioria das mochilas que a gente vê por aí, tá pessoal? Além da qualidade. Ela tem uma placa rígida de polímero, tá? Para não ficar nada te espetando as costas. E também uma haste de alumínio que é para você dar o formato que você quiser para a mochila. Tem gente que gosta da mochila mais reta, tem gente que gosta da mochila mais côncava. A espuma aqui dentro também é uma espuma muito boa, de ótima qualidade. Enfim, é tudo feito de primeira. Vamos falar das alças. Bom, eu tenho aqui nas alças uma alça rígida, firme, macia aqui atrás. Muito boa mesmo. Com duas argolinhas aqui para você colocar o que quiser. Eu coloco o meu esporte geralmente aqui. Lá eu posso colocar uma neck knife, enfim. Clipar alguma coisa aqui, prender alguma coisa aqui. O que você quiser, tá? Aqui nós temos o pendura-dedão. Que é uma alça que o pessoal usa aqui com o dedão. Para ficar com a mão em uma posição mais confortável. Mas ela também serve para regular a altura da alça. Essa alça ela pode deixar ela mais assim. Para você ficar mais confortável. Ela tem várias regulagens que é para você adaptar o seu peso. É claro que você vai fazer isso uma vez só. Tem um elásticozinho aqui também. Para você colocar o seu tubo de hidratação, caso você use. Tem a saída e o compartimento de tubo de hidratação aqui em cima. No peitoral aqui eu tenho uma faixa de regulagem com reforço. Então essa daqui é a guia. Ela sobe aqui para você fazer o fecho peitoral com apito. Eu sempre uso esse fecho peitoral com apito. Porque é onde fica mais fácil de você apitar e pedir socorro. Tanto no meio urbano quanto na natureza. Ok? Aqui o bordadinho da Cúrtula. Tem também no verso. E aqui a regulagem de alça. Super fácil, tá? E super cômoda. Você pode regular para o seu tamanho. Mas vamos subir mais aqui. Aqui tem um plástico para você colocar uma etiqueta aqui dentro. Com o seu nome, tá? Com os seus dados, seu telefone. Caso você perca a mochila. Fica fácil aqui de identificar. Principalmente em avião. É bem interessante você ter isso daqui. Aqui em cima, uma alça bem firme, tá? Curta para não ficar batendo no seu pescoço. Não ficar te incomodando nem roscando em nada. Mas forte para você poder carregar a mochila ou puxar. Enfim, bem reforçada mesmo. Até para alguém ajudar você a subir em algum lugar. Vamos aqui para cima. Aqui tem a etiqueta da Cúrtula, do Durvlo. Não tirei ainda. Aqui, como eu disse, a saída do tubo de hidratação. E aqui, a gente tem um bolso com esse zíperzinho mini aqui, que a gente chama de bolso de passaporte. É um bolso escondido aqui, que fica muito próximo a você, na parte de cima, onde cabe sua carteira, ou um celular, ou seu passaporte, ou os três. Ele vem até mais ou menos aqui. Ele tem, sei lá, uns 20 centímetros de comprimento. E você pode colocar documentos que eles não vão ficar fáceis de ser roubados, tá? A gente evita colocar documentos nessa parte de baixo aqui, para não roubarem. A gente põe aqui. Aqui em cima, dois zíperes. Sempre facilita o manuseio, o acesso. A gente já vai abrir a mochila já já. E se um zíper quebrar, tem o outro. Por isso a gente usa dois zíperes na maioria dos lugares, tá bom? Vamos abrir aqui. Vamos ver o que tem aqui. Olha só, aqui é uma coisa muito legal. Eu tenho o meu porta-kit. Então, todas as minhas coisas de sobrevivência vão ser colocadas aqui, tá bom? Tenho várias regulares aqui, mais para baixo, enfim. Você pode organizar tudo aqui. Ou você pode colocar aqui coisas para o seu uso urbano. Como, por exemplo, canetas, uma multitool, um caderninho de anotações, ou o que você desejar aqui. O seu tablet ou computador, você pode, no uso urbano, colocar no lugar da mochila de hidratação. É o mesmo compartimento, né? Bom, não sei se eu falei tudo aqui de fora. Provavelmente não. Provavelmente esqueci alguma coisa, porque a gente foi colocando coisas novas, enfim. Talvez tenha uma série de utilidades que vocês ainda vão descobrir se adquirirem. Vamos abrir a mochila? Bom, aqui está a mochila aberta, eu esvaziei. Só tinha plástico bolha dentro. Para vocês verem por dentro aqui. A primeira coisa que vocês vão ver aqui é o saco, o espaço para mochila de hidratação ou para notebook. Ele passa por trás desse fecho intermediário. Se você quiser colocar alguma coisa, dá para descer até embaixo. Ele fica isolado da parte de baixo. E essa aba intermediária é para fechar esse compartimento aqui, tá? Não sei se vai dar para vocês verem direito, mas é isso. Aqui a gente tem aquele bolso, que eu falei que é o bolso do passaporte. E aqui um velcro para você prender a sua mochila de hidratação, para não ficar caindo lá para baixo. E aqui você abre e tem acesso tanto a barra de alumínio, que está aqui, com o fecho aqui para não furar. Quanto a essa placa de polímero aqui. Essa não sai, mas a barra você pode tirar. Caso você queira ganhar alguns gramas aí, eu não aconselho. Ou se você achar que alguém pode eventualmente implicar dentro do avião. Se você for levar com uma mala de bordo, você pode tirar e despachar. Mas eu já viajei com ela e ninguém falou nada. Todo mundo entendeu que faz parte da mochila. Então, basicamente, porque tem muito mais qualidades, essa daqui é a Cavalini Ataque 35. É isso aí. A Cavalini Ataque 35 e a Cavalini Survivor Pro estão à venda no meu site, tá bom? É só entrar lá, não compre nem mochilas, nem facas fora do meu site, porque tem muita imitação por aí, tá bom, pessoal? Então, os links vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo e nos cards. E se você gostou desse vídeo, dê um like. É importante dar um like para a gente saber que vocês estão gostando. Clique naquele sininho para ativar as notificações. Se não estão inscritos, é claro, inscrevam-se. E, principalmente, muito obrigado pela audiência de vocês. Valeu, pessoal. Fui.